Efésios no capítulo 6 e no versículo 13 vai nos dizer o seguinte Existem vários exemplos de fé e superação, só que você já parou para se perguntar O que essas pessoas que se tornaram exemplos fizeram de diferente para que elas possessem alcançar o sucesso delas? Você já parou para pensar e imaginar o que essa pessoa fez de diferente que você não está fazendo de diferente? Antes de qualquer coisa, não quero parecer que nada é apelativo Mas você que está vendo esse vídeo, não quero que você se esqueça de poder curtir ele Claro, se você gostar, você poder nos abençoar com isso, com o seu like E poder também se inscrever nesse canal e assim fazer parte do canal do cristão Esse canal é feito para você, cristão ou futuro cristão Se você não for cristão ainda, eu creio que você vai se tornar um futuro cristão Pois só de você já estar aqui neste vídeo, significa que você tem um compromisso com Deus Então às vezes a gente se pergunta qual o segredo dessas pessoas que nós ainda não sabemos Eu vou te falar ele agora O segredo é você pegar a crise e transformá-la numa oportunidade O segredo é nós aprendermos a não ficarmos reclamando de tudo Aprendermos que em vez de reclamarmos Em vez de reclamarmos de uma crise que estamos passando Reclamarmos de algo ruim que está acontecendo ao nosso derredor Se pegar esta crise, pegar este algo ruim e transformá-la em uma oportunidade de crescimento para a nossa vida Seja ela em qual área for Nós precisamos a termos uma leitura positiva dos fatos Por mais, claro, eu super entendo que às vezes é muito difícil de conseguirmos fazer esta leitura positiva Mas ela é possível, é possível que fazemos esta leitura positiva Não importa se as circunstâncias são desconfortáveis Sempre vai ter uma alternativa Sempre haverá um caminho Sempre haverá uma solução Só que você tem que ir atrás, você tem que buscar a solução E não simplesmente ficar esperando que Deus do nada te dê esta solução Você tem que ir atrás dela E conforme você se esforça para ir atrás desta solução para você Deus vai abrir os seus olhos para que você possa ver a solução diante dos seus olhos Deus vai abrir a sua mente, o seu entendimento Para que você compreenda tudo o que está ao teu derredor E para que você consiga pegar tudo isso Trazer para você E assim fazer novas oportunidades na tua vida Claro, o fracasso faz parte da nossa jornada O fracasso faz parte da nossa vida Precisamos ter consciência de que nada é contra nós, mas sim para nós Nada acontece para a nossa destruição E sim acontece para o nosso desenvolvimento Não é porque cremos em um Deus poderoso Cremos no único Deus vivo Que nós não vamos passarmos por tribulações Não é porque nós cremos no Deus vivo Que nós não vamos ter coisas ruins ao nosso redor Não vai ter coisas ruins que aconteçam na nossa vida Só que graças a esse Deus ao qual nós servimos Nós temos a certeza e o entendimento de que podemos pegar tudo isso e transformar em uma belíssima E grande oportunidade para a nossa vida As coisas que aos nossos olhos são ruins acontecem Deus permite que isso acontece conosco Se Deus está permitindo que isso está acontecendo com você Tenha certeza de que é para o teu aperfeiçoamento E não para a tua destruição Não deixe com que as notícias ruins Não deixe com que aquilo de ruim que você escuta Aquilo que é soprado ao teu ouvido de ruim Abale a tua fé com Deus Não deixe com que isso te coloque para baixo de uma forma Em que você não consiga superar e não consiga ir em diante em busca do teu sucesso Lembre-se que o Senhor é contigo Em vez de você alimentar o seu medo Alimente a tua fé Alimente a tua esperança A fé é o que você precisa para que você possa romper todos esses empecilhos Para que você possa romper todas essas dificuldades que você está passando Mas talvez você esteja se perguntando Como que eu consigo esse poder de resistência ao fracasso Para que você consiga Eu vou te falar aqui uma coisa que eu trouxe para a minha vida E que tem dado certo na minha vida E se eu já experimentei isso na minha vida Eu tenho certeza que se você aplicar na tua vida Vai dar certo também Não tenha dúvidas disso Vamos pegar o exemplo de José O José do Egito Ele de escravo Ele se tornou governador do Egito Ele passou por todas aquelas tribulações Só que quando ele estava preso Quando ele estava passando por uma das piores partes na sua vida Uma das piores fases na sua vida Ele não deixou com que todas aquelas tribulações abalassem a sua fé Mas sim ele usou aquilo E entendeu que tinha um propósito de Deus na tua vida Ele simplesmente soube ouvir a voz de Deus Ele soube ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus falava ao teu coração E assim ele colocou em prática E tudo foi dando certo Tudo foi se encaminhando Porque ele também teve um posicionamento correto E se curvou beirante a Deus Ele sabia qual Deus que ele estava servindo Ele não deixou as tribulações abalarem a sua fé Porque você só vai conseguir vencer Você só vai conseguir romper essas barreiras usando a tua fé A nossa maior arma é a nossa fé Sem a nossa fé nós não conseguimos fazermos nada Sem a nossa fé nós não conseguimos ir adiante E romper essas barreiras E assim como José conseguiu se tornar governador do Egito Assim como ele passou por toda aquela tribulação Deus também pode colocar você onde ele quer te colocar Deus, tudo o que Deus faz na tua vida Tudo o que Deus faz na minha vida tem um propósito Eu sempre bato muito em cima disso Deus tem um propósito na tua vida Deus tem um propósito na minha vida Porque quando lemos vários relatos bíblicos Quando lemos a Bíblia em si Nós vemos propósito de Deus na vida das pessoas E normalmente quem venceu Passou por uma grande tribulação E hoje nós achamos que passar por tribulação Significa que você não é um bom cristão Às vezes achamos que passar por uma tribulação Significa que Deus não está contigo E isso está extremamente errado A gente acostuma a olhar somente o sucesso da pessoa A gente não olha a trajetória que a pessoa passou Para poder alcançar aquele sucesso Então aprenda a olhar o trajeto de todos Aprenda a olhar tudo aquilo que a pessoa já passou Para poder chegar no teu sucesso Para poder chegar no auge da tua vida Moisés passou por uma grande tribulação José passou por uma grande tribulação Todos passaram por enormes tribulações Enfim Davi passou por simulações Eu poderia ficar aqui horas e horas Falando pra você, citando nomes pra você Que passaram por tribulações Para depois chegar no seu sucesso Mas Não podemos acharmos que Nossa José era o governador do Egito Mas qual que é a história de José? Nossa Moisés escreveu as leis Mas Moisés foi quem ele foi Moisés abriu o mar vermelho Moisés bateu na rocha A rocha saiu água Moisés tinha uma intimidade com Deus Mas nós não olhamos O trajetório de Moisés Então muitas das vezes Quando você for colocar isso hoje Talvez você admira alguém Alguém que já conseguiu um sucesso Aquele sucesso que você queria ter Só que às vezes você não está olhando Pelo que a pessoa já passou Para poder conseguir aquilo E você precisa de saber Que Deus Para poder cumprir O maior propósito Que ele tem na tua vida Primeiro ele vai te passar sim Por um processo Logo em seguida Vem a tua vitória Creia nisso Tenha certeza de uma coisa Tudo aquilo que você constrói Aqui dentro de você Tudo aquilo que você coloca Aqui dentro de você Todo aquele sentimento Que você coloca Você tem que fazer com que isso Seja algo positivo Para a tua vida Você tem que fazer com que isso Seja algo agradável Aos olhos de Deus Para que você consiga sim Chegar aonde você Tanto almeja chegar Porque não adianta também Simplesmente Colocarmos uma roupa legal Não adianta simplesmente Termos uma aparência legal Primeiro você muda o seu interior Para depois Deus mudar o teu exterior É aí que muitos de nós erramos Queremos mudar primeiro o exterior Isso vai em tudo Às vezes Vamos colocar aqui Uma situação muito simples Às vezes você quer ter algo Neste momento Que não é para você ter Neste momento É para você esperar Um pouquinho mais E futuramente Você vai conseguir ter Porque se você Teste algo agora Vai impedir com que você Alcance o seu sucesso Futuramente Então não impeça com que O seu sucesso chegue Somente você pode Determinar para você mesmo Se você vai conseguir Chegar onde você quer Ou se você não vai conseguir Chegar onde você quer Ninguém consegue Determinar isto Além de você Não há possibilidade Se você bloquear Todas aquelas coisas ruins Que vierem até você Todas aquelas palavras De amargura Todas aquelas palavras ruins Que vem até você Se você conseguir Bloquear estas coisas ruins E conseguir trazer Para o seu interior Somente coisas boas Coisas agradáveis a Deus Tenha certeza De que tudo vai dar certo Na tua vida Tenha certeza De que tudo será Propósito de Deus Na tua vida Se quando Jesus Estivesse no deserto Ele tivesse colocado Dentro do teu coração Aquilo que o diabo Estava falando para ele Jesus não teria Cumprido teu propósito Então até Jesus Passou por tribulação Principalmente Ou se Jesus Passou por tribulação Ele foi o que mais Passou por tribulação Por você E por mim Então não podemos achar Que somos tão importantes Que não vamos passar Por tribulação também Pare de se vitimizar Levante a sua cabeça E coloque em posicionamento Diante do Deus vivo Ao qual você serve E vai para a frente E ande em diante Do teu sucesso Ninguém Ninguém Vai em busca Do teu sucesso Por você Somente você Vai em busca dele Somente você Vai conseguir aquilo Que Deus colocou Na tua vida E tenha certeza De que se você Não ir atrás Se você não buscar Se você não Insistir Você não Alcançará O teu propósito Eu creio Que você Conseguiu Me entender Te agradeço Também Por você Me acompanhar Até neste exato Momento E eu gostaria De pedir para você Que hoje Exatamente hoje No momento Em que você Está vendo Esse vídeo Olhe para Deus Até mesmo Em espírito Pode ser E peça para Deus Quebrar todo impedimento Peça para Deus Quebrar todo empecilho Que te impede De alcançar O propósito Que Deus tem Na tua vida Peça para Deus De uma forma Simples Peça para Deus De uma forma A qual seja Realmente A sinceridade Do teu coração Pois Deus sabe Qual a intenção Do nosso coração Então vamos usar Esta ferramenta A qual nós temos Hoje De podermos falar Diretamente com Deus Não deixe isso Passar em branco Na tua vida Te agradeço muito Te peço mais uma vez Se você não for inscrito Aqui no canal do Cristão Faça parte do canal do Cristão Inscreva-se aqui Nos ajude Nos dê também Um seu like E comente Porque isso Nós vamos saber Que essa mensagem Está chegando até você E a gente vai saber também Que essa mensagem Conseguiu Ser plantada No teu coração E somente você Vai me dizer Se ela for germinada Ou não No teu coração Somente você Pode deixar ela germinar E somente você Pode impedir Com que a semente Cresça no teu coração Te agradeço Em nome de Jesus Em nome de Jesus